Eu sou borracha ou sincero, viver por todas que vier Eu sou do meu tricolor, meu único amor Eu sou borracha ou sincero, viver por todas que vier Eu sou do meu tricolor, meu único amor Eu sou borracha ou sincero, viver por todas que vier Eu sou do meu tricolor, meu único amor Eu sou borracha ou sincero, viver por todas que vier Eu sou do meu tricolor, meu único amor Eu sou borracha ou sincero, viver por todas que vier Eu sou do meu tricolor, meu único amor Eu sou do meu tricolor, meu único amor Eu sou do meu tricolor, meu único amor